Há muito tempo, no coração do Brasil, o mar abraçou uma terra repleta de belezas e encantos. E foi nesta ilha que cresceu uma cidade e um povo maravilhoso. Vitória, que coisa boa estar aqui, ter o mar e esse céu sempre azul, e a cidade a se entregar pra mim. Vitória de todas as cores, não sai da memória, eu não saio daqui. Quero ver a cidade inteira, moderna, tão linda, com a gente a sorrir. É o sol, é o meu paraíso, é tudo que eu preciso, onde eu quero viver. Vitória, cidade tão minha, eu só quero você. Quero beber da sua história, da cultura alegre e esplendor. Vitória, 459 anos, linda como nunca. Prefeitura de Vitória.